Estamos de volta, agora com Calvi Peixoto. Cantei, cantei, cantei. Grande, Calvi, saudades desse ícone da música popular brasileira. Tudo bem aí, gente? Estamos de volta. E vamos falar de um assunto que é moda. Já ouviu falar da calça envelope? Olha só o nome, calça envelope. Mas está, assim, abalando, abalando muito o mundo da moda. Antes de chamar a matéria, até quero mandar um beijo querido aqui para o meu Marquinhos, meu cinegrafista. E para a minha produtora, a Aninha, que tem recheado de matérias interessantíssimas aqui no Entre Nós. E a mulherada está ficando louca com esse negócio, sabe por quê? O guarda-roupa da mulherada está vindo agora com tudo, com calça envelope. Calça envelope, por que será, né? A Lívia está aqui com a Camila, que vai falar para a gente sobre esse projeto maravilhoso para a mulherada ficar ainda mais maluca. Fala, minha querida! E claro, Alex, ninguém melhor do que Camila Cavacchini para contar tudo sobre as inovações. Lecloé Atelier. Camila, minha querida, seja muito bem-vinda. Dá cá um beijinho. Obrigada. Você está boa, meu amor. Obrigada. Eu não sei nem como me portar com esse negócio tão chique, tão elegante. É assim? Isso. Gente, apaixonante. E outro detalhe importantíssimo. Lecloé Atelier. Você fala, puxa vida, já é um nome chique. Vou pagar caro? De jeito nenhum. Sabe por quê? Ela vem com aquele ideal da mulher prática, moderna, e que não aceita desaforo em cima do seu dinheiro. Então, ela vem buscando o quê? Trazer tendência, te vestir não só para evento. É um ateliê? Não é só para evento. É para deixar você prática e elegantérrima todos os dias. Num trabalho, num happy hour, num bar, num encontro com os amigos. E detalhe mais importante que essa, eu estou mais contente ainda. A reprodução, que está até com um toque a mais voltado a você, de grandes marcas. Camila, Lecloé Atelier. Você vem com essa inovação buscando justamente isso que eu falei. Para a mulher moderna, prática, e que não aceita desaforo em valores, não é verdade? Exatamente. A gente vem buscar o conforto da roupa, que a mulher veste todo dia. Todo dia, para trabalhar, para um encontro com os amigos, um happy hour. Exatamente. Ela estar elegante no dia a dia. E é, né? Com roupas confortáveis. Ou seja, ela viu ali um modelo, ela viu um tecido, ela viu um estilo. Puxa, eu gostei disso, no entanto, essa alça não me agradou, este comprimento e tal. Essa seria a ideia do Lecloé. Fazer essas reproduções com um toque pessoal, personalizado. Isso, a gosto do cliente, né? Então, é que nem você falou, ela de repente vê uma peça que são duas alças, mas ela quer com uma só, a gente reproduz, né? Da forma que ela desejar. E seja o que for, de grandes marcas, tal, uma foto que ela tenha. Camila, agora, mata a minha curiosidade. Além da minha calça envelope, o que mais você trouxe hoje? Li, a calça envelope, ela é muito prática. Ela é uma calça que não tem costura. Então, o próprio nome diz, ela envelopa o corpo da mulher. Ela modela o corpo da mulher. Amarrou atrás, amarrou na frente, mega elegante. Ela não tem costura. Nossa! Não tem costura. Então, ela é prática de colocar. É maravilhoso, gente. Eu tô num conforto aqui que eu estou apaixonada. E, Camila, essa calça que eu estou, que eu já tomei posse, essa é minha, você não leva embora. Ela já é tendência, isso? Então, essa estampa, ela já é apropriada pra agora... Pra estação que está. O tom no inverno. O tom no inverno. Por ser mais fechada, um tom mais escuro, seria isso? Isso, isso. É. O xadrez, as listras... Vai usar muito. Os tons mais escuros, é a tendência do tom no inverno. Bom saber, ó. Já não sabia. Olha aí, o Lecloé já tá até me ensinando com o tom. Isso é ótimo. E, claro, a Backstage nos mandou modelos lindos aqui pra demonstrar também outros modelos, outras estampas, outras cores que vêm da Lecloé Atelier. Camila, fala pra mim sobre esse modelo lindo que tá na nossa lindíssima modelo by Backstage. Então, fazendo uma comparação com a calça que você está vestindo, essa envelope, ela é longa. Sim. Ela é longa, como eu te falei, é o outono e inverno. Então, ela vai ser mais apropriada pras estações, pra estação quando ela tá... Mais friozinho, que é essa que eu estou. Isso. E essa linda... Agora, o que a nossa modelo tá vestindo, já é o modelo comprimento pantacur. Pantacur? Pantacur. Ela não é a pantacur. Tá, a pantacur, ela tem uma outra formatação, né? A pantacur, ela tem costura, ela tem costura, ela tem elástico. Essa envelope não tem costura. Eu tô apaixonada, a estampa é linda e não deixa de ser uma estampa mais fechada também, inverno. Porque já é uma estampa... Um outono. Outono e inverno. Que lindo. São as cores quentes, né? Deixa eu dar uma olhadinha atrás pra ver se fica o mesmo modelo bonito atrás, como ficou a minha, modéstia à parte. Olha o lacinho, que charme. Aquele lacinho tem a opção de esconder, né, Camila? Exatamente, pode deixar ele assim, à mostra, né? Ou põe pra dentro e ele não dá aumento de volume, nada, fica perfeito. Porque daí é uma questão de tá ajeitando ele, né, na cintura, mas não fica com marca nenhuma. Camila, sabe o que eu gostei muito desse design novo que você tá trazendo aí? Esse corte que tem na perna, né, um abaulado assim, ó. Então, é porque, por ela ser mais curta... Pra ficar mais... Isso, de repente aquela coisa muito reta, dá direção daqueles bermudão. Adorei isso. Eu não gosto da calça em piló, pra sempre manter um charme no corte. E tá um charme todo especial. Agora nós vamos chamar a próxima modelo. Esta próxima modelo, ela tá vindo com um tom, um pastel, uma coisa pérola, uma coisa elegantérrima, que eu posso usar com tênis, com sandália, com sapato. E eu posso até ir a uma festa, dependendo da blusa que eu colocar, Camila? Sim. Da mesma forma da outra modelo que eu tava vestindo, no caso ali ela tava vestindo uma viscose. Então, a viscose, como você acabou de falar, ela também aceita o tênis, o salto, né, a rasteirinha. A rasteirinha. Até por ela ser mais curtinha, então ela aceita a rasteirinha tranquilamente. Sim. Agora, essa que nós estamos mostrando, o tecido já é o linho. Que é elegantérrimo. Exatamente. Já é aquela calça, que às vezes é assim, a calça envelope, ela é muito taxada como calça despojada. E não é, né, Camila? Não, porque dependendo do tecido, ela se torna sofisticada. Não, eu tô boba aqui porque, no caso dessa modelo, ela tá com um sapato social, ela tá com essa linda calça envelope que você trouxe, e se ela colocar uma blusa ali, digamos que com pedras e tal, ela vai a um evento chiquetérrimo. Exatamente. Por exemplo, agora ela tá vestida pra um trabalho. Sim, digamos que ela vai pro trabalho. Muito elegante, muito bem vestida. Sim. Agora, coloca um tênis nela. Ela vai pra um churrasco com os amigos? Exatamente. Exatamente. Ela pode, né? Pois uma rasteirinha vai ao mercado, vai a uma feira, um encontro com os amigos. Independente do tecido, porque é o look, né, a blusa, o sapato, vai diversificando. Explicar o estilo da calça, né? Exatamente. E cai dentro do nosso assunto e da proposta Lecloé, que é a praticidade da mulher moderna. Não é isso? É isso mesmo. Apaixonada. Camila Tainá, ela tá com esse modelo lindo, num tom mais fechado, que também é essa calça envelope prática ao extremo. Que tecido é esse? Então, como você falou, tons mais fechados. Tá. Então, por ser mais fechados, ele já pende pro outono e inverno também. Exatamente. No caso dela, que é uma calça que dá pra usar tranquilamente pro outono e inverno, tá? O inverno também é a viscose de laicra. A viscolaicra. Viscolaicra, que é uma viscose de laicra. Isso. E o caimento é impecável. É perfeito. É impecável. E falando em tecido, Camila, que tecido você indica agora pra essa situação em que estamos, outono e inverno? Fala pra mim. O tecido. Sim. A calça envelope, ela pode ser feita em inúmeros tecidos. Verdade. Vários tecidos. Às vezes a gente acha que, ah, só tem que ser naquele pano molinho, aquele que dá caimê. E não é? Não. E eu achava que era? No caso, do verão, a gente usou bastante a viscose. Que é levinho. Exatamente. A viscolaicra. Ok. O Fluit, que é aquele tecido geladinho. Ah, inovação. Já não sabia esse nome chique aí. Fluit é aquele tecido geladinho. Geladinho. Isso. Que foram os mais usados pra verão. Pra verão. E aí a gente acha assim, ah, mas essa calça também dá, o tecido é muito fininho pra se usar no inverno, por exemplo. Mas tem os tecidos que vão dar o caimento perfeito. Para inverno agora. Exatamente. Eu tô no inverno. E quais são? Por exemplo, a que você está usando, o crepe. Ah, olha o crepe. O crepe. Fala o nome de novo, acho tão chique. É o crepe italiano. Crepe italiano, gente. É o crepe italiano. Eu tô me sentindo milionária aqui agora. E detalhe, olha o precinho. Vocês vão ficar... Não, eu tô falando sério, gente. Eu não levo desaforo pra casa. Falemos mais sobre os tecidos, Camila, que posso usar agora outono e inverno. Isso. Então, além do crepe, a gente pode usar o linho, como nós já apresentamos a nossa modelo Gabriela. Tá. Que tá com aquele linho. Lindo. Né? O neoprene. O neoprene? Exatamente. Parece até... Um tecido fibroso, duro. Por isso, ele dá aquele caimento retinho. Não, a próxima encomenda Lecloé. Eu quero uma calça envelope de neoprene. Pode fazer. Vai ficar muito bonito. Qual outro? E, assustando até, o jeans. Não. Envelope de jeans? Jeans. Mas, com diferencial daquele jeans do dia a dia da calça. Tá. O jeans molinho. Ai, aquele jeans levinho. Aquele jeans de algodão. Né? Então, fica um caimento lindo. Apaixonante. Fica lindo. Verdade. Agora, óbvio, a mulher prática, ela não requer só tecidos práticos, cortes práticos. Ela também requer cores práticas. Essa, que a nossa modelo backstage também, Gabriela, tá usando, é o nosso pretinho básico de todos os dias. E a peça coringa. E a peça coringa. Porque ela vai em qualquer ocasião. Gente, que... O corte, o caimento ali, ela escondeu um pouquinho o lacinho, mas ele também pode estar pra fora bonitinho. Ele pode passar indo. Isso. E a mesma coisa, a gente volta a dizer aqui, né? Colocou uma sandália de pedras, uma blusa linda, uma e-sharp no pescoço. O que você acha? A calça dá o acabamento pro look ficar show, né? No inverno eu vou poder usar normalmente? Pode, pode sim. Até porque a viscose, esse tipo da viscose, ela é aquela mais grossinha. Porque a gente tem aquela viscose meio que transparente, que podem ser feitas essas calças que ficam lindíssimas pra se usar como saída de praia. Ah, não. Você tá de brincadeira. Ainda tem envelope pra saída de praia. Porque a viscose, a viscose sempre é o tecido ideal pra esse tipo de calça. Tá, porque é aquela bem fininha, levinha. Exatamente. Como ela tem várias texturas, tem aquela viscose bem fininha que parece que ela é própria mesmo pra uma saída de praia. E também convém. Agora, Camila, a Lecloé Ateliê tá vindo também com algo que a mulherada vai pirar. O quê? Sabe aquele tecido que você tem na sua casa? Que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Que costureira levar? Tá vendo aqui, ó? Telefone, endereço, redes sociais Lecloé. Entra em contato, chama pelo WhatsApp. Sabe por quê? A Lecloé vai te atender pelo WhatsApp também. Porque atender mulher prática é isso, né? Isso, porque a nossa proposta, nós temos todos os tamanhos. Sim. O PP, o P, o M, o G, o G e o Plus. Que é ótimo. Mas o que acontece? Nós temos as nossas propostas de tecido. Exatamente. E como você falou agora, ah, e você que tem aquele tecido guardadinho que você não sabe o que fazer? A Lecloé vai saber o que fazer pra você e por você. Exatamente, vai te socorrer. Você tem noção quanta gente tem tecido em casa falando, meu Deus, eu vou jogar fora já sei, vou dar de presente pra alguém, vou levar no aniversário. Não faça isso. A Lecloé Atelier veio justamente pra te salvar, criando. E através do WhatsApp, como eu estava dizendo, me corrija se eu estiver errada. Eu posso te mandar através do WhatsApp o modelo que eu quero, o tecido que eu tenho. E você vai dialogar comigo pelo WhatsApp. Com certeza. Falando o caimento daquela roupa, daquele corte com aquele tecido, se vai combinar? Com certeza. Deixando a peça da cliente personalizada. Porque ela, do jeito que ela falar, a Lecloé vai fazer. Gente do céu, tá vendo só? Atelier. Você pensa muito assim, ah, é um atelier de costura, vai fazer só pra evento, vestido, coisa parecida. Não. Agora, Lecloé Atelier vem pra atender você no dia a dia, todos os dias. Com elegâncias e fazendo sempre o corte perfeito com um toque especial voltado a cada mulher. Agora, Camila, a mulher que não tem aquele tecido em casa, óbvio que você também tem fornecedor do tecido em parceria com a Lecloé. Com certeza. Ah, fala sobre isso. Nós, é um grande prazer estar em parceria com a Saia de Saia. Saia de Saia Tecidos. É uma loja de tecidos. Pra mim, aquela loja, sabe criança em parque de diversão? Mentira. Então, eu sou a criança numa loja de tecidos. Saindo daqui, você vai me levar lá. Então, a Saia de Saia tem todo tipo de gosto. Todo tipo de tecido, estampa. Todo tipo de tecido, o que você precisar, a cor que você quiser. E o que não tiver, eles criam. E o que não tiver, eles criam. Gente, Saia de Saia. Quer adiantar? Quer ir na frente? Quer ir antes do Lecloé Ateliê? Tá aqui o endereço, ó. Saia de Saia. Não fica de fora, não. Criando sempre, trazendo inovações. Semana que vem, aliás, no próximo programa, Lecloé vem com nova, outra proposta. Exatamente. Gente, eu não sei não. Hoje, eu já tomei posse aqui dessa calça envelope. Não faz isso comigo. Ou seja, já sei que no próximo programa eu já tenho mais compras a fazer. Bye, Lecloé. Camila, Deus abençoe. Eu tô apaixonada. Essa sua proposta, Lecloé, de se preocupar da mulher estar bem vestida, elegante, no dia a dia, praticidade e com valor que é incrível, acessível, incrível. Isso é uma preocupação que nós, mulheres, agradecemos pra você imensamente por esse carinho, tá? E eu, sem sombra de dúvida, agora partiu saia de saia buscar o meu tecido. Saia de saia. Todos vão lá conhecer a loja, que é muito linda. E, WhatsApp, da Lecloé. Comprou o tecido. Manda foto, Lecloé, tá vendo só, gente? Então, segue aí nas redes sociais, Lecloé Ateliê. Camila, Deus te abençoe. Eu tô muito feliz. Eu tô me sentindo chiqueter, irmã. Tô saindo da gravação aqui agora. Vou pra um happy hour com os amigos. O que eu quero fazer? Eu quero esnobar minha calça envelope by Lecloé Ateliê. Lecloé Ateliê.